Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aulinha nossa de ciências do nono ano. Para quem está chegando agora, meu nome é Márcio Abreu e hoje nós falaremos sobre distribuição eletrônica. Na aula passada nós falamos de tabela periódica. É interessante que você sempre acompanhe as aulas porque você vai perceber que você sempre precisará de um assunto anterior para entender o próximo. Então o interessante da ciência, da química é isso. Nada está solto. Um assunto sempre tem uma relação, uma correlação com outro assunto. Hoje nós falaremos sobre distribuição eletrônica, falaremos sobre diagrama de Linus Pauling. É um assunto também tranquilo. O roteiro da nossa aula será a distribuição eletrônica, as camadas ou níveis, os subníveis, a regra do octeto, o diagrama de Pauling e a distribuição eletrônica dos átomos, porque nós temos também a distribuição eletrônica dos íons. Então os elétrons estão distribuídos em camadas elétricas ao redor do núcleo, isso nós vimos no modelo atômico. Então admite-se até sete camadas eletrônicas. Quais são essas camadas? Primeiro, nós temos os níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q. Nós temos as camadas ou nível, então cada um desses está na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima, correspondente ao nível de energia. Agora nós sabemos também que cada camada deste, cada nível, ela vai comportar um número máximo de elétrons. Então a K, que é a primeira, primeiro nível, 2, o outro 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Alguns livros dizem até que a camada Q coloca lá como dois elétrons. Se você ver isso, você faz essa correção. A camada Q, ela comporta até oito elétrons. Como é que seria essa distribuição? Primeira teoria que nós temos que entender, é a teoria do octeto ou regra do octeto. Na natureza, todos os sistemas eles têm de adquirir estabilidade. Eu disse para vocês que você não vai encontrar os elementos químicos separados na natureza com exceção dos gases nobres. Quando nós falamos de tabela periódica, nós falamos isso. Então o ferro, por exemplo, ele não está na natureza livre. Você tem ele formando ligas com outros metais e assim sucessivamente. Você não tem cloro livre na natureza. Você tem um cloro em forma de sal. Por que acontece isso? Porque para adquirir estabilidade os elementos se unem por não terem oito elétrons na última camada, que é a camada de valência. Os átomos eles ganham ou perdem elétrons para aumentar a sua estabilidade. Nós vimos lá na tabela periódica que os metais tendem a perder e os ametais tendem a ganhar. E você vai compreender muito melhor isso quando nós falarmos de ligações químicas. E falei das exceções que são os gases nobres. Esses sim, esses você vai encontrar na natureza isolado. Por exemplo, só hélio, só neônio, xenônio, criptônio, que é os da coluna 8A. Mas eles também podem fazer ligações em situações especiais. São os únicos que possuem a camada de valência completa. Isso é oito elétrons na última camada ou dois, que nesse caso eles ficam estáveis. O hélio, por exemplo, tem dois elétrons na última camada. Na natureza todos os sistemas tendem a adquirir estabilidade possível. Os átomos ganham ou perdem elétrons para aumentar a sua estabilidade. Os gases nobres são estáveis. Lembrando que sempre que a gente falar de estabilidade a gente está falando da camada de valência com oito elétrons. Ou dois no caso do hélio. Que aí a gente vai dizer que é a regra do dueto. Na tabela periódica nós temos os períodos, que são as linhas horizontais da tabela. Eu disse para vocês que a série dos lantanídeos e dos actinídeos, elas estão na tabela. Só que o que foi feito? Ela simplesmente foi classificada abaixo para evitar que essa tabela fosse muito larga, muito comprida. Então, na realidade, esses elementos lantanídeo e actinídeo, eles estão nas seis, no sexto período e no sétimo período. Na tabela você tem os sete períodos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Lantanídeo e actinídeo, eles saem daqui e são classificados abaixo. Já falamos sobre o modelo atômico e nós vimos lá que a eletrosfera do átomo, em torno do núcleo do átomo, nós temos uma região denominada eletrosfera, você tem um núcleo e os elétrons estão ali girando em órbitas. E nós vimos que essas órbitas, eles falavam que circulares, mas elas podem ser elípticas. Summerfield provou que essas órbitas podem ser elípticas. A eletrosfera é dividida, no que nós falamos, nas sete camadas, que a gente chama de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Do núcleo, as camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, conforme o desenho aqui. A camada mais próxima do núcleo, K, e a mais externa, Q. Certo? Então essas são as camadas. E o número máximo de elétrons por camada? K é 2, L é 8, M é 18, N é 32, P é 18 e Q é 8. Essas distribuições eletrônicas, elas são feitas nas camadas. Então, por exemplo, os átomos são colocados inicialmente na camada mais próxima do núcleo, e assim até completar a camada mais externa do núcleo. Vamos pegar, por exemplo, o sódio. Lembrando que aqui é uma distribuição eletrônica de átomo. Por que que isso vai influenciar? Porque nós sabemos que o número atômico ali é 11. O número de prótons é 11. Se é um átomo, é porque ele é eletricamente neutro. Eletricamente neutro é porque o mesmo número que ele tem de elétrons, ele tem de prótons. Então, naquele caso ali, ele tem 11 elétrons. Se é distribuição eletrônica, você vai distribuir elétrons. Então, na primeira camada, K, cabe 2. É o máximo. Na segunda, L, cabe 8. Então, se você tem 11, 2 com 8, 10. Então, na terceira camada, M, você terá 1. Lá em ligações químicas, você vai ver que ele vai perder esse para satisfazer a regra do octeto. Mas aí já é um próximo assunto. Se a gente pegar aqui o bromo, uma coisa importante também de nós falarmos é que, pela distribuição eletrônica, nós sabemos a coluna que ele está. Se ele tem 1, na última ele está na 1A. Aqui no caso do bromo. O bromo é um halogênio. Ele está na 7A. Vamos ver se isso é verdade na distribuição. 35 elétrons. Está eletricamente neutro. 2 com 8, 10 com 18. 28 com 7, 35. Ele tem 7 elétrons na última camada. Certo? Então, se você somar isso aqui, dará os 35. Verifica que na última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons. Então, quando isso ocorrer, devemos colocar, isso nós estamos falando da última camada, da camada de valência. 8 ou 18 elétrons. Aquele que foi imediatamente inferior ao valor, cancelado, o restante vai para a camada seguinte. Então, por exemplo, o cálcio eletricamente neutro tem 20. Então, vai ser 2, 8, 10. 2 com 8, 10. Com 10, 20. Não é isso? Só que quando você fizer a distribuição lá, você vai perceber que ele vai ficar com 10 na última camada. Não pode. Então, ele vai ficar com 8 na penúltima e 2 na última. Então, vamos ver aqui o caso do iodo. O iodo, ele tem 53 elétrons, porque está eletricamente neutro ali. Então, essa distribuição seria K2, L8, M18, N25. Na distribuição, se você fizer essa distribuição eletrônica ali, você ia perceber que ele ia ficar com mais de 8 na última camada. Então, o que que aconteceria? A gente coloca N18 e o restante, que era 25, vai para a camada subsequente. Vamos fazer um exercíciozinho para a gente ir desmistificando isso e ver que é prático, é simples. Um átomo, ele tem um número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual o número de elétrons no seu nível mais externo? Ou seja, nível mais externo na última camada, na camada de valência. Como é que nós faríamos isso aqui? A massa dele é 31. O número de nêutrons dele é 16. Se eu estou fazendo distribuição eletrônica, eu preciso descobrir o número de elétrons. Se é eletricamente neutro, é só eu descobrir o número de prótons e o número atômico, que é Z igual a P, que é igual a E. Então, Z igual a A menos N. Por quê? Porque A é Z mais N. Como nós temos A e N, então é só fazermos a subtração ali. Então, Z é 31 menos 16, Z é 15. Então, o número atômico é 15, o número de elétrons é 15, porque ele é eletricamente neutro. Se nós fizermos essa distribuição K2, L8, nós estamos distribuindo aqui pelas camadas. Então, 10, 15. Quanto que ele tem na última camada? 5. Fácil, né? Moleza. Um átomo possui 15 nêutrons e distribuição eletrônica. Então, aquele já está te falando que ele possui 15 nêutrons e a distribuição eletrônica dele é aqui dali 2, 8 e 4. Um átomo B, isóbaro de A, possui 14 nêutrons. Qual a distribuição eletrônica? Vou fazer uma contazinha simples. Se ele possui 15 nêutrons, N é igual a 15. E a distribuição eletrônica desse elemento é 2, 8 e M, 4. Então, vai dar quanto aqui? 14. 2 com 8, 10. Com 4, 14. Se ele é isóbaro, é porque ele tem a mesma massa. Então, como é que eu vou descobrir a massa dele? A é igual a Z mais N. Então, eu peguei ali 14, porque eu peguei a distribuição eletrônica e o número de nêutrons que eu tinha, 15. Aí eu descobri a massa, que é 29. Certo? Se ele é isóbaro, ele tem a mesma massa. Então, eu peguei aqui 29, que é a massa. Z é igual a A menos N. Então, 29 menos 14. O número atômico desse elemento é 15. Aí eu faço essa distribuição, K é 2, L é 8 e M é 5. Pronto. É bem simples essa questão e até muito gostoso de fazer. Pesquisando o átomo, Summerfeld chegou à conclusão que os elétrons de um mesmo nível não estão igualmente distanciados do núcleo. Porque a trajetória além de circulares, como propunha Bohr, também pode ser elíptica. O que ele quis dizer isso? Que mesmo o elétron está no mesmo nível, ele pode apresentar energias diferentes. Com isso, Summerfield disse que além de camadas, que são 7, que são os níveis, você tem subníveis, que eles podem ser de 4 tipos. S, P, D e F. Então, o que aconteceu? Você tem as camadas, que são 7, K, L, M, N, O, P e Q. E você tem os subníveis, que são 4, S, P, D e F. Nas camadas você tem o número máximo de elétrons. Nos subníveis você também tem o número máximo de elétrons. Então, subnível S contém até 2. Ah, ele pode conter 1? Pode. Não pode conter mais do que 2. O subnível P contém até 6 elétrons. O subnível D contém até 10 elétrons. E o subnível F até 14 elétrons. Os subníveis em cada nível são... Então, o que está acontecendo aqui? Nós colocamos os níveis e os subníveis. Então, os níveis são K, L, M, N, O, P e Q. E os níveis S, P, D e F. Aqui nós fizemos simplesmente uma junção do nível com o subnível. Com isso aqui nós mostramos o seguinte. S é menor que P, que é menor que D, que é menor que F. O que isso quer dizer? Que os elétrons no subnível possuem a mesma energia, mas os elétrons de um átomo se distribuem em ordem crescente de energia dos subníveis. Então, se você falar em ordem crescente, você vai dizer que os elétrons que estão mais externos possuem maior energia. Um cientista por nome de Linus Pauling, ele criou uma representação gráfica para mostrar essa ordem crescente de energia dos subníveis e essa representação ficou conhecida como diagrama de Linus Pauling. Que, na realidade, o que é que ele fez? Ele pegou os níveis e uniu com os subníveis, criando um diagrama e fazendo essa distribuição dos elétrons em níveis e subníveis. Na realidade, o que é que Linus Pauling fez? Ele pegou as camadas K, L, M, N, O, P e Q, colocou a quantidade de elétrons que cada uma comporta, a gente sabe que K é 2, L é 8, M é 18, N é 32, O é 32, P é 18 e Q é 8. O Nil fez essa distribuição usando os subníveis. Por exemplo, a camada K só pode 2 elétrons, então ela comporta um subnível S que tem 2 elétrons, então fica o 1S, 2. A camada L tem 8 elétrons, então ela pode comportar um subnível S que tem 2 elétrons e um subnível P que tem 6, 6 com 2, 8. Aí assim sucessivamente, a M é 18, então ela pode ter S, P e D. D é no máximo 10, P é 6 e S é 2. Então 10 com 6, 16, com 2, 18. E assim ela fez com os outros. Se você pegar, por exemplo, a N que é 32, então ela pode todos os subníveis, o S, o P, o D e o F, a O também pode todos os subníveis. Porque se você somar, vai dar os 32. E é essa distribuição. Foi isso que Linus fez no diagrama. Agora esse diagrama dele tem uma particularidade. Como que é essa particularidade? As setas, você vai seguir as setas. Por que você vai seguir as setas? Porque você tem que lembrar que você tem aqui cada nível. Então quando você vai fazer a distribuição, é como se você pegasse essa seta, fosse para o final da próxima. Pegasse essa, descesse, fosse para o final da próxima. Pegasse essa, descesse, fosse assim sucessivamente. Então essa distribuição, ela é feita sempre lembrando que você terminou um elemento na distribuição, você vai pegar o final da outra seta. Então vamos fazer um aqui para a gente vê-lo. O átomo de ferro, ele possui número atômico 26. Sua distribuição eletrônica nos níveis será 1S2, aqui, aí eu vou no final dessa seta. 2S2, certo? 2P6, então peguei 2S2, 2P6, e aqui ó, 3S2, tá vendo? Sempre pegando a seta, 3S2, lá no final, 3P6, 4S2, 3D6. Então aquela soma ali vai dar o número atômico do ferro. A ordem crescente de energia, do menor para o que está mais externo. Então ó, a ordem geométrica ou distância, né? A gente observa ali ó, que o 4S2, ele tem a maior distância. Então você tem que ficar atento com isso. E observar que a ordem crescente de energia, o D tem maior energia. Então quem tem maior energia? Então para a gente entender isso aqui, quem tem maior energia? O D, né? O D ele vai comportar mais elétrons. O 4S, ó, para você ver, ele está mais distante. Então viu o cuidado que você tem que ter quando fizer a distribuição? Sempre do fim ao começo da seta. Terminou aqui, você não pode pegar. Você vai para o final, pega aqui, vai para o final, pega aqui. Aí sempre pega a seta assim, certo? Se você não fizer assim, vai dar errado a sua distribuição. E se você tiver que fazer alguma questão sobre ordem geométrica e ordem de energia, você irá errar, se não fizer correto. Então ó, o 3D, o subnível de maior energia, o 3D6, e o 4S2, o subnível mais externo, que está mais distante do núcleo. Então essa distribuição dele seria como? K2, L8, M14, N2. A distribuição aí nos níveis. Agrupando os subníveis 4F, 6P, 5S e 3D em ordem crescente de energia, nós teremos o quê? Como é que nós teremos isso em ordem crescente de energia? Veja bem, ó. 4F. Onde que está o 4F? Onde está o 3D? Onde está o 5S e onde está o 6P? Então em ordem crescente de energia, como é que ficaria isso? 3D, 5S, 4F e 6P. 3D, 4F, 5F e 6P. Certo? Outra questão, ó. O número de elétrons no subnível 4P do átomo de manganês, o número atômico dele é 25. É igual a... Então, nessa distribuição aqui, como é que ficaria? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 5. Então ele está perguntando o número de elétrons no subnível 4P do átomo de manganês, que o número atômico é 25, é igual a 0. Por que é igual a 0? Porque ele não tem lá 4P. Não tem nada. Então ele não vai ter nenhum elétron nesse subnível. Então é 0. O átomo 3X mais 2A7X tem número de nêutrons, tem 38 nêutrons. O número de elétrons existente na camada de valência desse átomo é... Então vamos lá de novo. O átomo 3X mais 2, né? O elemento ali, o A7X. Então isso aqui é o nosso número atômico, de cima é a nossa massa. Tem 38 nêutrons. O número de elétrons existente na camada de valência desse átomo é... Como é que nós temos que fazer isso? Nós teremos que fazer conta. 3X mais 2A é 7X. O número de nêutrons é 38. Nós sabemos que A, a massa, é igual a Z mais N. Então A é 7X. Z mais N é 3X mais 2 mais 38. Então essa aqui é uma equação que a gente vai resolver. 7X menos 3X é igual a 40. 4X é igual a 40. X é igual a 40 dividido por 4. Então o X é igual a 10. Com isso aí nós já resolvemos a questão. Por que 32? 10, 3 vezes 10, 30 mais 2. Achamos o valor de X. E por que 70? Porque 7 vezes 10. Então achamos lá o elemento lá. O número atômico 32 e a massa 70. Se nós formos fazer essa distribuição, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Certo? Aí ele pergunta o número de elétrons existente na camada de valência desse átomo é? Camada de valência é a última camada. Qual que é a última camada dele? 4. S e P. Então a última camada ali, ó. S e P. Ah, mas por que o D apareceu no meio? Por causa da nossa distribuição. Mas o D não está na última camada. O D está numa camada anterior. Então você vai somar 2 do P e 2 do S. Então quantos elétrons ele tem na última camada? 4. Viu que a distribuição é simples? Agora você tem que tomar esse cuidado de seguir o fluxo das setas. Então, pessoal, com isso nós terminamos o nosso assunto da distribuição eletrônica de átomos. Na próxima aula nós falaremos dessa distribuição dos íons, né? Eu acho que aqui ficou claro o assunto. Pegue aí os exercícios, né? Trabalhe um pouco isso para que você possa compreender melhor o assunto. Eu explicando você vai compreender. Agora para você fixar esse assunto você tem que fazer exercícios, né? E qualquer dúvida nós tiraremos a sua dúvida. Um grande abraço. Foi muito bom aí. Um bom descanso para todos vocês.